Oh Deus, oh Deus Oh Senhor, ouvir minha oração Onde eu te aclarar Senhor, as dificuldades querem me fazer amar Ouve a minha voz Ouve a minha voz Quando eu te aclarar Oh Deus, minhas forças são tão poucas pra continuar Meu Deus, eu sou tão pequeno em frente a este grande mar Ouve a minha voz Ouve a minha voz Quando eu te aclarar Tu és minha roça Meu Deus, conflito em dias de tributações És minha força Tua destra me sustenta em meio às aflições Ouve a minha voz Ouve a minha voz Ouve a minha voz Quando eu te aclarar Ouve a minha voz Quando eu te aclarar Saiba que o Senhor te ouve Ele te ouve Oh Deus, eu te aclarar Oh Deus, eu sou tão pequeno em frente a este grande mar Ouve a minha voz 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 Quando eu te aclarar Tu és minha roça Meu Deus, conflito em dias de tributações És minha força És minha força Tua destra me sustenta em meio às aflições Ouve a minha voz Ouve a minha voz Quando eu te aclarar Ouve a minha voz Ouve a minha voz Quando eu te aclarar E o Senhor ouviu a minha voz Quando eu te planeio Maravilha de Deus!